Bora viver, a Vale o Positiva é, bora viver, só tenho que agradecer Bora viver, que tudo que eu mais quero é amor e paz Você, levanta dessa cama Deixa de preguiça, bora viver O céu tá lindo lá fora e o mar tá esperando por nós dois Sorria, que a vida é bela demais O meu estilo de vida é sorrir, é cantar, é fazer o bem Abraçar todo mundo, vem pra cá que eu te abraço também Bora viver, a Vale o Positiva é, bora viver, só tenho que agradecer Bora viver, que tudo que eu mais quero é amor e paz Amor e paz Bora viver, a Vale o Positiva é, bora viver, só tenho que agradecer Bora viver, que tudo que eu mais quero é amor e paz Você, levanta dessa cama Deixa de preguiça, bora viver O céu tá lindo lá fora e o mar tá esperando por nós dois Sorria, que a vida é bela demais O meu estilo de vida é sorrir, é cantar, é fazer o bem Abraçar todo mundo, vem pra cá que eu te abraço também Bora viver, a Vale o Positiva é, bora viver, só tenho que agradecer Bora viver, que tudo que eu mais quero é amor e paz Bora viver, a Vale o Positiva é, bora viver, só tenho que agradecer Bora viver, que tudo que eu mais quero é amor e paz